Oi pessoal, eu sou o Marcelo Guimarães, esse é o meu canal de arte. Seguinte, no vídeo de hoje, eu vou estar construindo o logo do Dragon Ball Z desse último jogo que saiu aí, o Kakarot. Ou é, Kakarot. 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 Eu acho que é isso, Kakarot. Que saiu recentemente, um jogo bom pra caramba. E assim, Dragon Ball é clássico, né galera? Então eu vou construir o logo dele. Eu tenho construído alguns logos aí nesse último ano, né? Construído o Sonic, construído o Naruto Shippuden e os dois do Pokémon Sword Shield que ficaram muito bons, e se você não viu, tá na playlist aí em cima, né? E nesse vídeo eu estarei construindo o logo do Dragon Ball, que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, se liga no vídeo aí. Bom, então tá aqui, pessoal. O logo impresso do Dragon Ball no papel sulfite. Aparece a câmera aqui. E a partir daqui a gente vai fazer a construção, como eu fiz lá nos outros logos. Eu já fiz quatro logos até agora. Então, se você não viu, se liga no card aí em cima que tá bem legal a coleção. Beleza? Então, vamos trabalhar. Aqui, basicamente, a gente vai utilizar a tesoura e recortar em volta. Então, olha só. Agora eu pego o recorte e coloco aqui em cima do papelão e desenho novamente. Depois, tesoura nele. Nessa base aqui eu vou dar uma demão de tinta branca e com um rolinho. Se liga. A base preta já está pintada, então é só colar utilizando a cola quente. É preto no branco. Manja? Eu pego aqui as letras recortadas e ponho em cima do papelão e vou desenhando uma a uma. E então, estão recortadas. Agora é a pintura das letras. Ah, faltou a esfera do dragão. Se liga. Prontinho. Partiu pra colagem. Vou com cola quente. Mas e aí? O que vocês estão achando, hein? Manda aí nos comentários. Bom, então tá aí, pessoal. Olha o logo como ficou top. Como ficou bem montado. E ficou bonito, né? Deu um colorido bem bacana. É isso. Peraí. Ah, a parte do cacaroto. Cacarote. Tá aqui, ó. Olha só. Legal. Agora sim. Né? Deixa eu até ver uma coisa aqui, uma ideia que eu tive agora. Então, aqui, ó. Vou fazer uma adaptação. Nas duas partes. Olha só como é que vai ficar. Agora sim, hein? Então, fica assim, hein? Não. Na moral, fala sério. Olha de perto isso aqui. Mano, esse ficou o mais louco da coleção, cara. Do 5, com certeza, esse aqui ficou o mais top. Claro, o colorido também chama muito a atenção e tal. Mas, mano, eu curti muito. O que vocês acharam? Manda pra mim nos comentários aí, se vocês curtiram. Eu curti demais. Aproveita, né? Como eu falei lá no começo. Dá uma olhadinha na playlist aí, que tem os outros logos da coleção, pra você conhecer. Se você é novo, tá chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve, deixa o sininho ativo, pra você receber as notificações e saber quando eu posto o vídeo aqui no canal. Se quiser, me segue também nas redes sociais, né? Pra ficar por dentro de tudo que acontece, pra deixar um salve, pra gente trocar uma ideia. Beleza? Então, obrigado pela visualização, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho